A manchete é Bolsonaro avisa que o caos vem aí e ele não pode fazer nada a respeito, porque infelizmente ele está numa posição de pouco poder, ele é apenas o presidente. Imagine que você é um contador. Daqui uns dias, exatamente às 11h59 da noite de 30 de abril, vai vencer o prazo para a declaração do imposto de renda. Aí imagine que você, contador, às 11h58 daquela noite, entra em contato com o seu cliente e diz assim, sabe a sua declaração do imposto de renda? Então, eu não fiz. E tem mais, você vai se fuder. Sabe por que você vai se fuder? Porque eu não fiz a minha parte. Se você fizesse uma coisa dessas, você perderia o seu cliente, aí você seria xingado e depois processado. Talvez não exatamente nessa ordem. Bolsonaro tem agido exatamente como esse nosso hipotético contador. Relapso e mal educado. Agora, em 19 de março de 2021, num país em que o descaso mata 3 mil pessoas diariamente, ele disse, o caos vem aí. Agora, o que eu tenho falado? O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. Problemas sociais gravíssimos. Eu até poderia ficar surpreso com isso, mas essa frase vem do mesmo cara, que chama o país que ele governa, de lixo. Como é cheiro de aí, cheiro aqui em São Paulo? Já me falaram que era... Já era um plenário, um cara gritou, um apertado gritou. Se fosse da Suécia, você não estava mitigando. Eu falei, imbecil, estou cheio da Suécia, vai que derrita esse lixo aqui. E aqui talvez você pudesse me ajudar a sanar uma dúvida, a entender uma coisa. Como é que pode o sujeito ser patriota e, ao mesmo tempo, chamar o país dele de lixo? Como é que pode o cara achar que o país é um lixo e querer conservar esse lixo? Quer dizer, ser um conservador. Não faz sentido pra mim. O fato é que dessa vez eu concordo com o Bolsonaro. O caos vem aí, é bom estar preparado. As nossas condições tendem a piorar nas próximas semanas. Isso não é à toa. O governo federal tem se esforçado muito pra isso. E ainda culpam a mim. Como se eu fosse um insensível no tocante a mortes. Insensível no tocante às mortes. Talvez um pouquinho, né? Cara, quem fala de dinheiro, eu sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Mas ok, vamos supor que o Bolsonaro estivesse mesmo preocupado com a economia e que ele tivesse feito as escolhas certas pra priorizar, se não a vida, o dinheiro. Ainda assim, ele seria um fracasso retumbante. A palavra da moda agora é estagflação. Guarda isso aí, você vai ler isso no noticiário de novo e de novo e mais uma vez. Pior, você vai sentir os efeitos disso. Estagflação é um cenário desesperador que combina desemprego com a alta vertiginosa dos preços. Uma palavra estranha voltou a ameaçar os brasileiros. Estagflação. É um termo econômico, mas pode ser entendido como uma tempestade perfeita. Em geral, estagnação e inflação não combinam. Se uma aparece, a outra se esconde. Quando elas caminham juntas, é sinal de que algo está errado. No caso, uma pandemia aliada à dificuldade do governo de gerir a economia. Então, acho que tem aí uma combinação de um tanto da pandemia e um tanto da incompetência do governo em lidar com esse problema. O caso mais grave é, sem dúvida, o dos alimentos. Pega, por exemplo, o óleo de soja. Em um ano, o preço aumentou 90%. Uma das razões para esse aumento é que o Brasil preferiu exportar soja, isso num momento em que havia muita demanda no mercado internacional, e sem pensar na segurança alimentar da sua população. É como se o governo dissesse, f*** você. Nessa reportagem aqui da Deutsche Welle, tem duas colocações de gelar a espinha. A reportagem está fortemente embasada no que dizem alguns economistas e é por isso que dói ler. A inflação brasileira é como um jumbo prestes a decolar. E ainda, o Brasil caminha, portanto, para o pior de todos os mundos. Enquanto a China e agora também os Estados Unidos e possivelmente em breve a Europa se recuperarem significativamente, o Brasil continuará estagnado e, ao mesmo tempo, terá que combater a inflação. Esse cenário econômico é bem capaz de ressignificar a frase vai pra Cuba. Até porque Cuba deve começar a receber os turistas com a sua própria vacina. É, quem chegar lá parece que em breve poderá ser vacinado. E é nesse ponto que eu gostaria de voltar para aquela fala de onda lá do Bolsonaro. Fome vai tirar o pessoal de casa. O que ele quer dizer com isso é que a fome fará as pessoas aderirem àqueles protestos contra o lockdown, protestos que ele vem incentivando. O desejo do Bolsonaro é ver o pobre se juntando à carreata desse cidadão de bem aqui, que está passando fome dentro da humilde BMW dele. Já o meu desejo é outro. Eu adoraria ver um outro tipo de protesto. Um tipo de protesto tão intenso, mas tão intenso, que eu não tenho nem como incentivar por causa do distanciamento social que se faz necessário agora. Sem falar no uso abusivo da lei de segurança nacional, né? Enfim, por enquanto, o que a gente pode fazer? Meme? Videozinho na internet? Não sei. Pelo menos tem alguns que são muito eficientes em comunicar de uma maneira leve a dureza da nossa realidade. Batata normal de R$2 o quilo em 2018 por R$7 em 2021. Carne de segunda, agora R$45 o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina? Era R$2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$5,80. E o bujão de gás? Já está R$100. Isso mesmo, R$100 o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar? Dá quase R$6. Auxílio emergencial? Era R$600. Agora, apenas três parcelinhas de R$250. Cheques na conta da Michele. Pelo menos R$89 mil. E a mansão do Flávio por R$6 milhões. Não tenho nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nosso estoque cheio de cloroquina. Vacina contra a Covid? Essa quase não tem. Super errado bolso caro. Metendo a mão no seu bolso. E custando caro. Muito caro. Parabéns para quem fez esse vídeo aí. Vídeo que, aliás, integra uma campanha inteira cujos autores permanecem anônimos. Acho que no Brasil de 2020 parte 2, isso é realmente... Essa é realmente a escolha mais segura. A melhor parte desse tipo de protesto tem incentivado a imprensa a produzir mais e mais reportagens sobre o preço dos alimentos, sobre esse quadro de estagflação. Porque é disso que a gente precisa, desse tipo de informação que a gente precisa. Muito mais do que esse tutorial do UOL aqui sobre como comer macarrão carunchado. Isso aqui, basicamente, poderia ser entendido como um chamado ao conformismo. E, claro, como um sinal do empobrecimento do Brasil. Os sinais de empobrecimento, inclusive, estão por todo lado. Sabe qual é a moda dessa Páscoa? É o ovo 2D. Que, na verdade, é uma barra de chocolate mais barata, só que disfarçada de ovo. Tudo para economizar. Para encarar o novo quadro de estagflação, que já desponta no Brasil com tudo, o trabalhador pode contar com mais quatro parcelas do auxílio emergencial. Com valores que, dessa vez, vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo do tamanho da família. Mal dá para comprar o arroz. Por quatro meses, que equivale a uma despesa ou endividamento de R$ 44 bilhões. Alguns reclamam que a média é de R$ 250. Vale lembrar que a média do Bolsa Família atualmente é de R$ 191. É pouco? É pouco, reconheço. Mas o Bolsa Família, se eu me engano, são R$ 16 milhões de pessoas. vezes R$ 191, não dá mais em torno de R$ 35 bilhões de reais. Certo? Tem duas coisas que são muito fáceis de prever nesse cenário que o Brasil está vivendo. Número um, o quadro econômico vai piorar. Número dois, não importa o quanto a coisa piore, o governo Bolsonaro não vai assumir nenhuma responsabilidade nunca. vai botar a culpa no isolamento social, vai botar a culpa nos governadores, vai botar a culpa no STF. Bolsonaro dirá que o Brasil vai mal porque ele não tem permissão para governar do jeito que ele quer. O que é um jeito nem tão discreto de exigir, de reivindicar mais poder. O Bolsonaro já andou falando até em estado de sítio, o que implicaria em retirar os seus, os meus, os nossos direitos constitucionais. É claro que, bem ao estilo dele, ele acabou recuando depois de dar essa declaração. De qualquer forma, num Brasil em que as piores hipóteses têm se revelado as mais prováveis, é bom ficar esperto. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o meteoro depende de contribuições. A chave PIX do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. A chave PIX do canal é esse vídeo até o final.